E aí gente, tudo bem com vocês? Olha que coisa mais ridícula, não é mesmo? Imagina você saindo na rua, meio dia, indo pegar um busão, usando isso aqui, hein? Ou indo na academia com isso aqui, cara, que coisa linda, né? Bom, tá aqui um fone bem interessante, um fone muito divertido, tanto na apresentação quanto na sonoridade e é sobre ele que a gente vai falar hoje, Sony XB1000. Vamos conversar com a história dele, basicamente ele foi lançado em 2011, ficou fora de linha dois anos depois e faz parte da linha XB da Sony. Linha XB da Sony significa o quê? Extra Bass, ou seja, graves, graves pra caramba. Confesso que eu não achei esse cara aqui tão gravudão assim, a gente vai chegar nisso na parte do som, mas fato é que ele era o topo de linha dessa linha. XB500, que era um Onir bem fajitinho, barato, tinha o XB500, que diziam que era um fone ok, bem legal, XB700 e finalmente o XB1000, o maior da família e também o melhor, né? É um fone que hoje em dia tem muito valor, ele custava 300 dólares quando lançou algo assim, ou seja, não era barato, mas hoje em dia lacrado ele custa 800 dólares e usado em bom estado, tipo esse aqui, ele custa uns 600 dólares, ou seja, é quase um Celta, né, no Brasil. Não, peraí, deixa eu fazer as contas, 600 dólares dá uns 3.500 reais. É, quase um Celta usado. É um fone que envelheceu razoavelmente bem, e esse valor todo agregado dele tá no fato dele ser um fone muito único, com uma sonoridade muito única e ter sido descontinuado, obviamente. Por muitas pessoas ele é considerado o melhor fone existente pra música eletrônica, EDM, house, lo-fi, e esse tipo de gênero, é uma sonoridade que eu nunca ouvi em nenhum fone, seja em NIR, seja over-ear, seja caixas de som, é uma sonoridade muito diferente realmente, e eu demorei bastante tempo pra interpretar um pouquinho ela, foi uma review difícil de fazer. E se você notar, cara, ele é gigantesco, porque ele tem um driver de 70 milímetros ali dentro, então ele precisa dessas conchas gigantescas pra acomodar esse driver gigantesco também. Bom, o que significa um driver de 70 milímetros? Primeiro, geralmente, quanto que tem um driver dinâmico? 40 milímetros, se for um driver grande, 50 milímetros, então é mais ou menos isso aqui, né? O cara tem 70, ou seja, ele é 50% maior que o resto da galera. O que significa um driver dinâmico maior? Em tese, mais graves. Em tese, não é sempre que isso acontece, mas driver maior, maior deslocamento de ar, mais subgrave, mais força, mais impacto, mais graves. E é mais ou menos isso aqui que esse cara faz. Bom, em aspectos físicos, ele é um pouquinho datado, por exemplo, os cabos são fixos, não gosto de cabo fixo, os cabos são flat, são aqueles cabinhos retos, também não curto muito essa ideia, né? Ele tem a construção, ó, como vocês podem ver, ele é meio plástico, sabe? Tem bastante plástico na construção, é um plástico de qualidade, é, mas bastante plástico. As pads são diferentes, eu diria, né? Como vocês podem ver, mas são muito confortáveis. A partir do momento que você coloca ele na cabeça, além de se sentir um palhaço, você sente um conforto incrível. Ele pode parecer que está apertando por ser tão grande, mas na verdade é como se você tivesse dois travesseiros maravilhosos na sua cabeça. É muito bom, sério, o conforto é muito bom. É o tipo de fone que você sente que está usando, não é o tipo de fone que desaparece da sua cabeça igual ao Porta Pro. Mas além disso, é o tipo de fone que muitas vezes é mais confortável você estar usando do que não estar usando, de tão confortável que ele é. Basicamente é isso. Então em construção não tem muito o que falar, ele é um fone simplório, envelheceu um pouco, com cabos fixos, né? Tudo mais. As pads são removíveis, então é uma boa notícia. Inclusive estão esfarelando já um pouquinho essas aqui, que é um fone meio antiguinho. Mas em construção ele não manda tão bem pelo preço, mas pelo menos ele é muito confortável. Falando agora um pouquinho de amplificação. No papel ele é um fone fácil de empurrar. Basicamente você pluga ele numa batata e ele toca a música. Mas na prática não é assim que funciona. Quando você pluga ele num celular, ele fica ok? Ele fica ok. Ele fica alto, cara. Ele fica alto pra caramba. Você bota o volume ali na metade e ele já está alto. Só que esse driver aqui de 70mm tem um pouco de dificuldade para empurrar grave se ele não tiver muita energia. Quando eu passei pra amplificação pesada ali no K5 Pro, do low gain até o high gain, que é onde ele manda mais energia, eu fui sentindo os graves cada vez vindo com mais peso e mais amarrados, com mais extensão. Ou seja, para os graves desse cara aqui brilharem, você precisa de amplificação. Você consegue ouvir ele muito bem sem amplificação, mas você precisa de uma amplificação para esses graves chegarem ali com força, peso e profundidade. E nisso ele faz muito bem. Vamos começar com o som do Sony XB1000. Cara, como eu disse, ele é muito espalhafatoso visualmente, em construção, mas também em som. Ele tem um som muito único, muito diferente, muito divertido, porém, isso é uma faca de dois gumes. Ele se dá bem em algumas coisas? Pra caramba, cara. É bem interessante. Mas também ele se dá mal em muitas outras coisas. Então é um fone que já de cara eu não recomendaria como all-arounder. O que é all-arounder? Pô, vou ter um fone. Qual fone que eu tenho? Vou ter um fone no PC pra jogar? Pra ouvir música clássica? Pra ouvir hip hop? Pra ver filme? Pra ouvir jazz? Procure o fone. Esse fone aqui é feito pra você fazer algumas coisas, ouvir alguns tipos de música. Começando com os graves, a estrela do show, né? Como eu disse, ele tem um driver de 70mm gigantesco e é o topo de linha da linha XB da Sony que é feita pra ter graves bem pra frente, bem profundos, com muita textura. E quando eu comprei ele, cara, eu tava esperando um caminhão de graves, um caminhão, um corcinha rebaixado com som tunado. Não foi isso que eu achei. Ele tem graves pra frente? Tem, mas não é nada de outro planeta no sentido de quantidade. Ele não é aquele grave bits, o primeiro bits que tinha, que era puro grave. Não, não é isso. O que acontece com o grave dele é o seguinte, ele tem muita profundidade, então ele vai até os 20 Hz ali com facilidade, com muita força e vigor. ele tem os subgraves além de profundos pra frente, então ele vem com aquele pump forte, sabe? Aquela sonoridade muito profunda. Então, isso ele faz muito bem. São graves muito amarrados, são graves que apesar de ir pra frente, eles não embolam, eles amarram, eles são contidos, eles são controlados, são graves maravilhosos, cara, e com bastante timbre característico, sabe? São graves muito bons. Como eu disse, eles não são muito elevados, mas uma região dos subgraves é bem elevada e não é toda a música que tem essa região pra frente. Então, o que acontece? Você tá ouvindo ele, 80% do tempo, ele é um fone em V com um pouquinho mais de grave. Pô, legal, bem profundo e tal. De repente, ele vem e te dá um coice, cara, nesses graves, que é muito forte. Muito forte o coice, você fica, cacete, cara. Caramba. Se esse fone fosse grave assim o tempo inteiro, seria um caminhão de graves. Mas é só as vezes, é aquele grave contido, profundo, que vem, dá aquela porrada e sai. É muito legal. É muito divertido, é muito legal. De repente, ele vem e te pega assim, você fala, caramba, essa música ficou muito doida nele. Daí já some. Então, é um fone bem diferente nos graves. Os médios são o ponto mais fraco. São recuados, são chupados, são meio magros, né? Como ele é um fone em V com graves e agudos pra frente, é natural os médios serem recuados. Tem um timbre um pouquinho característico, puxando um pouco pros médios agudos, com vozes um pouquinho anasaladas e sibilância? Tem, o que não é tão legal, mas são médios bem detalhados. Isso eu tenho que dar o braço a torcer. São médios recuados, com timbre não tão bom, mas muito detalhados. Então, cara, pra música, por exemplo, tipo um jazz, um rock clássico, né? Ou algo muito complexo, tipo um metal, você precisa ouvir os médios com muita clareza, ele já começa a não ficar legal, né? Então, é aquela história. Algumas músicas ele vai ficar incrível por conta desses graves muito doidos dele, dos agudos e da espacialidade, que a gente vai falar também. Mas na maior parte do tempo, ele é um fone bem esquisito. Partindo pros agudos, a gente tem uma característica interessante, que é o seguinte. Ele tem um pico muito violento pros meus ouvidos nos agudos, tá? Uma região bem específica, acho que ali mais ou menos do 5K, que são os agudos agudos mesmo. Então, ele não é um fone que é muito brilhante, não são os agudos tão altos. Ele não é um fone que tem as vozes tão sibilantes e tal, as guitarras tão rasgantes, então não são os médio agudos, são os agudos mesmo. Numa região bem específica, ele vem e perfura como uma faca. Ele não tem um agudo brilhante, prato de bateria sobrando, ele não tem um agudo rasgante, que são guitarras rasgando, vozes rasgando. Ele tem um agudo perfurante. Sabe quando você escuta aquele som metálico de uma guitarra específica ou algo assim? Ou um barulho metálico tipo o barulho de um sino numa música? Cara, chega a ver estrelas, é muito forte o pico que ele tem. Mas ao mesmo tempo é um pico estreito, então não é em toda a música que ele mostra e de repente ele vai e manda aquele agudo, o que não é tão bom. Não é nada bom, incomoda bastante, na verdade, pelo menos me incomodou. É uma região que eu sou muito sensível? É. Então provavelmente não vai ser todo mundo que vai ter essa dificuldade de ouvir ele, né? Mas ao mesmo tempo o restante dos agudos é bem legal, cara. Ele tem um detalhamento muito alto. Cara, me surpreendeu o detalhamento que esse fone tem. Ele tem aquela textura característica, sabe? Tipo uma textura, um crunchzinho assim nos agudos, aquela sensação de respiro, aquela sensação de brilho, bem interessante, que dá uma falsa sensação de detalhamento, dá uma falsa sensação de detalhamento, mas é legal pra caramba. Então você tem aqueles graves profundos vindo às vezes, com muita força, impacto, dinamismo. Você tem os médios ali mais recuados, você tem os agudos com muita textura, definição. Só que ao mesmo tempo é um fone que, pô, às vezes o grave exagera, às vezes o agudo vem rasgando, os médios não são tão bons. Então, o que eu tenho a dizer? É um fone muito interessante pra você ouvir hip-hop, pra você ouvir lo-fi. O amigo meu que tem ali no grupo do Telegram tem esse fone aqui, falou que, cara, eu só pego ele pra ouvir lo-fi. Quando eu vou ouvir lo-fi, eu pego ele, porque ele é a melhor coisa do mundo pra ouvir lo-fi. Quando eu não vou ouvir lo-fi, eu pego qualquer outra coisa. E é mais ou menos isso, cara. Pra música eletrônica, ele é muito único. Ele tem um impacto que lembra o som de uma boate. O boate é foda, né? Tô ficando velho. Lembra o som de uma casa de shows? Que vem aquele grave, sabe, ambiente, naquela sala fechada com muito impacto, muito espacial. Ele tem essa sonoridade. Ele tem a espacialidade muito desenvolvida também, tá? Os sons soam distantes, soam com dinamismo legal, soam com uma separação instrumental boa. Então ele te dá uma experiência muito divertida. Pra EDM é muito legal. Pra música eletrônica é muito legal. E é por isso que esse fone é caro, cara. Eu vejo algumas pessoas lá nos fóruns americanos, tipo, pô, eu nunca ouvi nada parecido com esse Sony. Sinto falta do meu Sony. Eu vou lá e pago 600 dólares no Sony. E ele é meu fone pra ouvir música eletrônica, pra ouvir rap, pra ouvir EDM. Porque é um fone muito característico. Agora, se você quer o Sony pra ter um fone, pra ter ele como all-around, ou ouvir rock, ou ouvir metal, ou ouvir jogar, ou ouvir música clássica, ouvir rock, é, pop, forró. Não, cara. 80% das coisas ele vai ser bem esquisito. Mas quando ele acertar, pá, ele acerta em cheio. Bom, gente, essa foi a review do Sony. Um dos fones mais diferentes que eu testei. Geralmente eu pego os fones, escuto e... Não tem tanta empolgação, porque eu já ouvi tanta coisa, cara. E esse cara que eu peguei, eu fiquei ouvindo e me divertindo, porque ele era muito diferente. Então é um fone bem legal. Espero que vocês tenham gostado da review, tá? E eu vejo vocês na próxima. Tchau. Tchau. Tchau.